Amigos e amigas, vocês meus seguidores vamos a mais um momento da liturgia da palavra no meu endereço telemático arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 você vai ao youtube onde tem mais de 9600 vídeos à sua disposição vai ao blog onde tem muito texto tem também meu endereço no instagram e no facebook eu transmito sempre a liturgia oficial da igreja católica apostólica romana liturgia das missas e celebrações da palavra de uma forma antecipada para evangelizar e colaborar ainda com os presidentes de celebrações primeira leitura da liturgia do dia 7 de março de 2024, quinta-feira terceira semana da quaresma estamos no ano B onde o destaque é o evangelho de São Marcos a cor dos paramentos litúrgicos é roxa no rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma e para comemoração temos as santas perpétua e felicidade duas santas da igreja católica daqui a pouco nós vamos transmitir a biografia delas primeira leitura do dia 7 de março quinta-feira leitura do livro do profeta Jeremias capítulo 7 versículos do 23 ao 28 assim fala o senhor dei esta ordem ao povo dizendo ouvi a minha voz assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser desfelizes mas eles não ouviram e não prestaram atenção ao contrário seguindo as más inclinações do coração andaram para trás e não para frente desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje a todos enviei meus servos os profetas e enviei-os a cada dia começando bem cedo mas não ouviram e não prestaram atenção ao contrário obstinaram-se no erro procedendo ainda pior que seus pais se falares todas essas coisas eles não te escutarão e se os chamares não te darão resposta dirás então esta é a nação que não escutou a voz do senhor seu Deus e não aceitou correção sua fé morreu foi arrancada de sua boca palavra do senhor graças a Deus vamos agora ao salmo responsorial é o salmo 94 ou 95 depende se é da bíblia vulgata bíblia de tradução latina que foi do grego para o latim ou a de tradução da bíblia hebraica de Jerusalém aí o salmo é 95 versículos do primeiro e segundo sexto ao sétimo oitavo ao nono refrão é o versículo oitavo Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações repitamos Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações vinde exultemos de alegria no senhor aclamemos o rochedo que nos salva ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebremos Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações vinde adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos-nos ante o Deus que vos criou porque ele é o nosso Deus nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho as ovelhas que conduz com sua mão Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os corações como em Meriba como em Massa no deserto naquele dia em que outrora vossos pais me provocaram apesar de terem visto as minhas obras Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações repitamos Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os vossos corações vamos agora ao evangelho aclamação ao santo evangelho e depois a proclamação é o evangelho escrito por São Lucas que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo escreveu um evangelho e os atos dos apóstolos Lucas capítulo 11 versículos do 14 ao 23 Aleluia, 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 Aleluia Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas Mas alguns disseram É por Beelzebú, o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beelzebú que eu expulso os demônios vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele vence-o arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos às explicações dos textos Primeiro eu quero passar para vocês uma explicação aqui do livro do profeta Jeremias capítulo 7 versículos de 23 a 28 O templo de Jerusalém deveria exprimir a relação da aliança entre o povo e o Senhor Deus transformou-se porém numa instituição corrompida que esconde que esconde as injustiças contra o pobre e o fraco falsificando a relação com o próprio Deus Se Israel não se converter o templo será destruído para que o povo tome consciência de que o Senhor Deus salva não através do culto mas através da prática da justiça da oração da esmola Um culto que não exprime a vida segundo o projeto do Senhor Deus não passa de hipocrisia pois serve apenas para sustentar uma estrutura que explora e oprime o povo Agora vamos a explicação do Evangelho é o de Lucas 11 versículos do 14 ao 23 A cura do endemoninhado mostra que a ação de Jesus consiste em libertar o homem da alienação que o impede de falar A ação de Jesus testemunha a chegada do reino de Deus pois para vencer Satanás é preciso ser mais forte do que ele Mas Jesus é ao mesmo tempo a presença da salvação e do julgamento quem não age com Jesus torna-se adversário dele Agora temos uma explicação do livro Palavra e Vida 2023 Tem uma explicação aqui pequena mas interessante para passar para vocês Lucas 11 de 14 a 23 A diferença entre os discípulos e os que se opõem a Jesus está em que os primeiros os discípulos não entendem e os segundos os opositores não querem entender não é uma diferença pequena quando nos deparamos com o evangelho é certo que existem muitas coisas que nos custam compreender e aceitar facilmente não é fácil viver tudo desde o primeiro momento por isso é importante a atitude com que nos situamos uma pessoa pode estar em estado de aprendizado de escutar com atenção de se deixar guiar ou pode adotar a atitude desafiadora daquele que diz demonstra-me isso quer provas pois é então são duas explicações interessantes agora vamos aos santos do dia que são homens e mulheres que seguiram o exemplo de Jesus como São Paulo São Paulo dizia sejam meus imitadores como eu sou de Cristo então os santos imitaram a Cristo e nós devemos imitá-los também porque estaremos imitando a Cristo Santo do dia 7 de março São Paulo o Simples foi eremita do século quarto São Paulo o Simples ele foi discípulo de Santo Antão isso lá no Egito na região de Tebaida tem outro São Paulo Santo do dia 7 de março São Paulo de Prusa foi bispo faleceu no ano 850 por defender o culto das imagens sagradas foi expulso da sua pátria São Paulo de Prusa morreu no exílio nessa localidade chamada Prusa atual Bursa na Turquia Santa do dia 7 de março Santa Tereza Margarida Red foi virgem faleceu em 1770 Carmelita descalça do convento de Florença na Itália Santa Tereza Margarida Red percorreu um árduo caminho de perfeição teve uma vida curta na terra morreu aos 22 anos Santo do dia 7 de março São Simeão Bernou Bernou foi bispo e mártir faleceu em 1866 foi missionário francês nomeado vigário apostólico na Coreia São Simeão Bernou foi decapitado após sofrer terríveis tormentos Santo do dia 7 de março São João Baptista Nan Chong Sang foi mártir e faleceu em 1866 João Baptista Nan Chong Sang foi um nobre coreano cabareiro real converteu-se ao cristianismo e passou a ser mal visto pela corte foi preso torturado e decapitado Santo do dia 7 de março Beato José Olalo Valdez religioso morreu em 1889 José Olalo Valdez foi da Ordem Hospitaleira de São João de Deus dedicou-se aos doentes durante 54 anos serviu como enfermeiro no hospital de Havana Cuba Santo do dia 7 de março Beato Leonidas Fedorov foi bispo e mártir faleceu em 1935 exarca dos católicos russos de rito bizantino foi encarcerado em Kirov onde morreu como fiel discípulo de Cristo agora vamos as santas principais das quais a igreja pode se espelhar nas quais a igreja pode se espelhar e pode ser também uma missa com memória de santa perpétua e santa felicidade santas do dia 7 de março santas perpétua e felicidade faleceram em 203 foram mártires em Cartago durante a perseguição de Septimius e Dero segundo o site Canção Nova muitas mulheres jovens mães foram martirizadas no ano 203 em Cartago norte da África atual cidade de Tunis dentre elas perpétua que tinha aproximadamente 22 anos era de nobre família família rica sendo seu pai o único da família a ser pagão quando foi levada para a prisão ela tinha um filho recém-nascido felicidade era escrava de perpétua e quando foi para a prisão estava com oito meses de gestação e deu a luz a uma menina neste lugar elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio Septimius Severo que condenaria a morte aqueles que se considerassem cristãos em seus escritos perpétua narra nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro o calor era insuportável e éramos muitas pessoas em subterrâneo muito estreito parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim o que eu mais pedia a Deus era a graça para ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião foi na prisão também que as companheiras pelo batismo oficializaram o pertencimento delas a Deus ainda na prisão perpétua escreve em um diário as atrocidades que viveu naquele lugar ressaltando a sua coragem e amor a Cristo esse diário é considerado um dos textos cristãos mais antigos ele é conhecido hoje como a paixão das santas perpétua e felicidade em latim passio sanctarum perpétua et felicitatis as duas foram lançadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas perpétua foi a primeira a ser atingida felicidade a ergueu do chão ficando lado a lado dando força uma a outra e demonstrando coragem que é própria dos mártires perpétua animou o grupo com estas palavras fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros todos vocês não deixem que o martírio seja pedra de tropeço para vocês felicidade foi a primeira a ser degolada em seguida o soldado que faria o mesmo com perpétua errou o local do golpe fazendo com que ela lançasse um grito de dor mas com sua mão ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele Deus Todo-Poderoso que destes as mártires santas perpétua e felicidade a graça de sofrer pelo Cristo ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé como eles não hesitaram em morrer por vosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém santa perpétua e santa felicidade rogai por nós Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é o Shaddai é do hebraico também significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso o Deus do Impossível ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino no seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim, não ou espere a que for melhor ele nos dará até o não dado por Deus é a melhor coisa para nós porque ele sabe tudo ele é onisciente e é o Deus o Pai das Misericórdias conforme disse São Paulo é o nosso Divino Pai Eterno é o nosso Papaizinho do Céu o Abba do Aramaico então aceite eu mesmo já recebi muitos não de Deus e descobri só muitos anos depois que aqueles não foram as coisas mais importantes para mim e agora do Aramaico eu clamo Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranatá como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa pronúncio significado é o mesmo vem Senhor Senhor Jesus vem um dia ele voltará e será parousia juízo final quem for batizado e crer que Jesus é Deus terá a vida eterna viverá em comunhão para todos sempre com Deus Pai Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo além de Maria Santíssima São José São Paulo São Pedro São João São Mateus Santa Teresa d'Ávila Santa Teresa de Calcutá Santa Irmã Dulce Santa Madre Paulina São João Paulo II viveremos em comunhão junto com os anjos e todos os santos perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco eu quero a vida eterna com o Senhor eu quero a vida e eu quero a vida